Meu Senhor, hoje venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão, agradecendo-Te por mais um dia de vida, por cada amanhecer que me permite sentir a Tua presença e renovar minhas esperanças. Em meio às dificuldades, encontro força em Tuas palavras e consolo em Teu amor infinito. Sinto-Te em cada detalhe do meu dia, desde o nascer do sol até o silêncio da noite. Cada momento é uma dádiva e a cada respiração reconheço o Teu cuidado e Tua misericórdia. Em um mundo cheio de incertezas, encontro em Ti a segurança que minha alma anseia. Sei que não estou só, pois Tu caminhas ao meu lado, guiando-me e sustentando-me. Tua presença constante é o lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios há luz e esperança. Agradeço-Te, Senhor, pelas pequenas e grandes bênçãos, pelos desafios que me fazem crescer e pelas vitórias que me enchem de alegria. Assim como fala em Romanos 12, 12 Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nos momentos de tribulação, Tu és a minha fortaleza. Encontro em Ti a paciência necessária para suportar e a alegria que me faz seguir adiante. Cada dificuldade é uma oportunidade de me aproximar mais de Ti. E através da oração, sinto Tua paz inundar meu coração. Senhor, quando o fardo parece pesado e as circunstâncias me desafiam, lembro-me das Tuas promessas. Sei que a esperança que encontro em Ti é uma âncora firme para a minha alma. Nas minhas orações, entrego-Te todas as minhas preocupações e Tua paz me envolve, trazendo-me serenidade. Mesmo nos dias mais difíceis, Tua presença me fortalece e a certeza de que estás comigo me dá coragem para enfrentar qualquer adversidade. No Salmo 23, 6, fala que A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E a habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Tua bondade me envolve e sou grato por cada ato de amor que recebo de Ti. Sinto Tua misericórdia em cada detalhe, em cada pequeno milagre do dia a dia. A certeza de que Tua bondade me acompanha, renova minha fé e me enche de gratidão. Cada dia que passa, vejo Tua mão guiando meus passos. Mesmo nas pequenas coisas, percebo Tua bondade e cuidado. Tu nunca me abandonas. E em cada amanhecer, vejo novas oportunidades de sentir Tua presença e de viver de acordo com os Teus ensinamentos. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. E sou eternamente grato por Tua presença constante e por cada momento em que sinto o Teu amor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11 Tu tens planos perfeitos para mim, Senhor, e em Tua sabedoria confio no meu futuro. Tua promessa de esperança ilumina o meu caminho, mesmo nas noites mais escuras. Sei que posso confiar em Ti, pois Teus planos são sempre melhores do que os meus. Em cada decisão que eu tomo, eu confio em Tua direção. Sei que Teus caminhos são mais altos do que os meus, e que Tua sabedoria ultrapassa o meu entendimento. Minha fé em Teus planos me dá a segurança para seguir em frente, sabendo que meu futuro está em Tuas mãos. Mesmo quando os planos parecem certos, Tua promessa de um futuro cheio de esperança e prosperidade me enche de paz e confiança. Em Isaías 40, 31, diz que Mais os que espero no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Em Ti encontro renovação. Tua força me sustenta e me permite seguir em frente, sem desanimar. Mesmo quando minhas forças se esgotam, Tu me ergues e me dá novo vigor, como as águias que voam alto no céu. Quando sinto que as minhas forças estão se esgotando, lembro-me de esperar em Ti. Tu renovas minha energia e me capacitas a continuar. Mesmo diante das adversidades, Tua presença me dá a força necessária para superar qualquer obstáculo e seguir adiante com fé e coragem. Em momentos de fraqueza, é em Ti que encontro renovação e a capacidade de enfrentar cada novo dia com vigor e determinação. A cada dia, reconheço Tua provisão em minha vida. Tu me dás tudo o que necessito e confio que sempre proverás. Tua orientação e proteção me guiam e meu coração se enche de gratidão ao saber que estou sobre Teu constante cuidado. Não importa o que aconteça, sei que estou segura em Teus braços, pois Tu és o bom pastor que sempre cuida de mim. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Salmo 23, 1 Tua provisão é suficiente. Tu cuidas de mim como um pastor cuida das Tuas ovelhas e nada me falta sob o Teu cuidado. Em Ti, Senhor, encontro tudo o que preciso para viver e sou grato pela Tua constante proteção e cuidado. A cada dia, reconheço Tua provisão em minha vida. Tu me dás tudo o que necessito e confio que sempre proverás. Tua orientação e proteção me guiam e meu coração se enche de gratidão ao saber que estou sobre Teu constante cuidado. Não importa o que aconteça, sei que estou seguro em Teus braços, pois Tu és o bom pastor que sempre cuida de mim. Assim como fala em Mateus 11, 28 Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Em Teu acolhimento, encontro descanso, Senhor. Tu és o refúgio para minha alma cansada e em Teus braços encontro paz. Quando o peso do mundo parece demais para suportar, Tu me convidas a descansar em Ti e encontro alívio para as minhas preocupações. Nos momentos de cansaço e sobrecarga, sinto Teu chamado para descansar em Ti. Em Tua presença, encontro o descanso verdadeiro que minha alma anseia. Tu és o meu refúgio e fortaleza e em Teu braço acolhedor sinto-me renovado e em paz. Quando o peso do mundo se torna insuportável, Tu me ofereces o descanso e a tranquilidade que só Tua presença pode proporcionar. Também em Salmo 100, 5, fala que, porque o Senhor é bom e o Seu amor leal é eterno, a Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Tua bondade é eterna, Senhor, e Teu amor é leal e me sustenta. A Tua fidelidade é um alicerce firme em minha vida. Mesmo quando falho, sei que posso contar com Tua constante presença e amor imutável. Tua bondade e fidelidade são inabaláveis. A cada dia, sou lembrado de Teu amor eterno e leal. Mesmo nos momentos de fraqueza, sei que posso confiar em Tua fidelidade, que se estende a todas as gerações e nunca falha. Tua bondade constante é um farol que guia minha vida e me dá esperança para o futuro. Que sejamos como em 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Em Tua essência, encontro o verdadeiro amor. Um amor que é paciente, bondoso e puro. Um amor que transforma e enche meu coração de alegria. Ao experimentar Teu amor, sou inspirado a amar os outros com a mesma generosidade e compaixão. Em Tua presença, aprendo o verdadeiro significado do amor. Um amor que é paciente e bondoso. Que não se vangloria nem é orgulhoso. Este amor transforma meu coração e me ensina a amar os outros como Tu me amas, com generosidade e compaixão. Tua definição de amor me inspira a viver de maneira que reflita Tua bondade e paciência em todos os meus relacionamentos. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, 9 Tua presença é minha coragem, Senhor. Sei que não estou só, pois Tu estás sempre comigo em todos os caminhos que percorro. Com Tua força, enfrento os desafios com confiança e sem medo. Em cada jornada, sinto Tua presença me encorajando a ser forte e corajoso. Mesmo diante dos desafios, sei que Tu estás comigo e isso me dá a confiança necessária para seguir em frente sem medo. Tu és o meu guia e meu protetor. Com Tua presença ao meu lado, posso enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Agradem-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37, 4 Minha maior alegria está em Ti, Senhor. Em Ti encontro satisfação completa, pois Tua vontade é perfeita e Teu amor preenche cada vazio. Quando busco Tua vontade e Teu propósito, encontro uma felicidade que transcende qualquer circunstância. Minha alegria mais profunda está em agradar-te, Senhor. Em Ti encontro satisfação plena, pois Tua vontade é perfeita e preenche cada vazio em meu coração. Quando busco Teus propósitos, encontro uma felicidade verdadeira e duradoura. Tua presença é a fonte de minha alegria e saber que estou vivendo de acordo com Tua vontade me traz uma paz e contentamento incomparáveis. Agradeço-te, Deus, por cada bênção, por cada momento de esperança, felicidade, bondade e acolhimento, em cada passo na minha jornada. Em Salmo 98, 1, diz que Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele faz maravilhas. A sua destra e o seu braço santo alcançaram a vitória. Senhor, Tu és a fonte de toda alegria. Cada vitória em minha vida é um testemunho das Tuas maravilhas. Cada canto a Ti, pois em cada canto encontro a expressão da minha gratidão e reconhecimento do Teu poder e bondade. A cada novo dia percebo as maravilhas que fazes em minha vida. Tu me concedes vitórias que às vezes passam despercebidas, mas que enchem meu coração de alegria quando as reconheço. Meu cântico de louvor é uma forma de Te agradecer e reconhecer a Tua bondade infinita. Que eu nunca me esqueça de Te louvar por todas as maravilhas que realizas em minha vida. Encontramos a nossa força em Êxodo 15, 2, que diz O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Em Ti, Senhor, encontro minha força e salvação. Tua presença é o meu cântico constante, meu louvor diário. Tu és o Deus que sempre esteve ao lado dos meus antepassados e continuo a Te exaltar por Tuas maravilhas. Em momentos de fraqueza, encontro em Ti a força necessária para continuar. Tua salvação me dá a certeza de que não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, Tu estás sempre comigo. Meu louvor a Ti é uma expressão de minha gratidão por Teu constante amor e proteção. Como os meus antepassados, confio em Ti e Te exalto todos os dias da minha vida. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1.7 Tua bondade é um refúgio para mim, especialmente nos tempos de angústia. Senhor, eu sei que posso confiar em Ti e que sob Tua proteção estou seguro. Tua presença é um conforto constante, um abrigo em meio às tempestades da vida. Nos momentos de angústia, encontro em Ti o refúgio que minha alma necessita. Tua bondade é um bálsamo que cura minhas feridas e me dá forças para continuar. Confio em Tua proteção e sinto Tua presença constante, que me traz segurança e paz. Que eu nunca me esqueça que, em Ti, encontro um refúgio seguro e eterno. Tu és o meu esconderijo. Tu me protegerás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Salmo 32.7 Senhor, Tu és o meu esconderijo. Em momentos de angústia, sinto Tua proteção me cercar e Tuas canções de livramento me enchem de paz. Em Ti, encontro um lugar seguro, onde posso descansar e renovar minhas forças. Em Teu esconderijo, sinto a segurança que só Tu podes proporcionar. Tua proteção me envolve e me dá certeza de que estou a salvo. Mesmo nas tempestades mais ferozes, Tuas canções de livramento me trazem conforto e renovam minha esperança. Em Ti, encontro descanso e paz, sabendo que sempre me protegerás. O Senhor nos dá a certeza da esperança. Em Lamentações 3.25 Diz o seguinte O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Senhor, minha esperança está em Ti. Sei que Tu és bom para aqueles que Te buscam de todo o coração. Em Tua bondade, encontro forças para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Buscar-Te é a fonte de minha esperança e força. Tua bondade se manifesta em minha vida de maneiras surpreendentes, enchendo meu coração de alegria e paz. Mesmo quando o caminho é árduo, encontro em Ti a força para continuar e a certeza de que ao Te buscar, sempre encontrarei Tua bondade, amor. Que eu nunca deixe de buscarte e de confiar em Tua bondade eterna. Eu Te dou graças porque me fizeste tão maravilhosamente complexo. Tuas obras são maravilhosas. Eu as conheço muito bem. Salmo 139.14 Senhor, agradeço-Te pela forma única e maravilhosa com quem me criaste. Cada detalhe da minha vida é uma expressão da Tua criação divina. Reconheço a beleza e a complexidade de como me fizeste e sou grato por cada aspecto da minha vida. Cada aspecto da minha vida, desde os maiores talentos até as menores qualidades, refletem elas as Tuas obras magníficas. À medida que exploro e aceito quem eu sou, vejo Tua perfeição em mim. Agradeço-Te por ter me criado com tanto cuidado e amor e por cada detalhe que fez de mim quem eu sou hoje. Que eu possa usar minhas habilidades e características para glorificar-Te e viver de acordo com os Teus propósitos. Em Salmo 19, diz o seguinte, Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das Suas mãos. Em cada amanhecer e em cada estrela no céu, vejo a Tua grandiosidade e poder. O firmamento é uma constante lembrança de Tua criação perfeita e do Teu poder majestoso. A Tua obra é visível em cada elemento da natureza. Ao olhar para o céu e a vastidão do universo, sou lembrado de Tua grandeza e do Teu poder criador. Cada estrela e cada paisagem é um testemunho da Tua majestade. O firmamento proclama Tua obra. E eu sou grato por poder admirar e refletir sobre a Tua criação. Que eu nunca deixe de reconhecer Tua grandiosidade em cada detalhe da natureza ao meu redor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18 Senhor, ensinaste-me a dar graças em todas as circunstâncias. Agradeço-te não apenas pelas bênçãos vividas, mas também pelos desafios que me fazem crescer. Em cada situação, procuro encontrar a Tua mão me guiando e ensinando. Mesmo nas dificuldades, procuro dar-te graças, sabendo que cada situação é uma oportunidade para crescer e confiar mais em Ti. Em todas as circunstâncias, Tu estás presente e ativo. E por isso, agradeço-te por cada experiência que me molda e me aproxima de Ti. Que minha vida seja um constante ato de gratidão, refletindo a Tua bondade e sabedoria. Mais uma grande lição nós recebemos em Romanos 12, 21. Ele diz, Senhor, em um mundo muitas vezes marcado pelo mal, ensinaste-me a responder com bondade. Busco seguir o Teu exemplo, vencendo as adversidades com amor e justiça. Em cada ato de bondade, sinto-me trabalhando em mim e através de mim. Quando enfrento o mal e a injustiça, lembro-me da Tua instrução para vencer com o bem. Em minhas ações e decisões, procuro refletir Teu amor e bondade, sabendo que, ao agir assim, posso transformar as situações e tocar a vida dos outros. Que eu sempre escolha responder com amor e compaixão, seguindo o Teu exemplo. Se alguém é dado a disputas, não é qualificado para ser servo do Senhor, mas sim para ser gentil com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Timóteo 2, 24 Senhor, ajudai-me a ser gentil e paciente, refletindo o Teu caráter em minhas interações. Em vez de buscar disputas, desejo ser um instrumento de Tua paz e ensino, sempre pronto para ouvir e ensinar com amor. Em meus relacionamentos e em minhas ações, desejo cultivar a gentileza e a paciência, imitando-Te. Ao invés de me envolver em disputas, procuro ser uma fonte de paz e aprendizado. Que minha vida seja um reflexo do Teu amor e paciência, e que eu possa ser um exemplo dos Teus ensinamentos em todas as minhas interações. Agradeço-te Deus por cada bênção, por cada momento de esperança, felicidade, bondade e acolhimento. Em cada passo da minha jornada, sinto Tua mão guiando-me e Tua presença sustentando-me. Que eu nunca me esqueça de Te louvar e agradecer por todas as maravilhas que realizo em minha vida. E para finalizar, rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.